Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Estruturas metálicas Brasil. Qualidade, segurança, serviço do cliente. Um clique em sistemas de gestão empresarial. A tecnologia agilizando negócios. Casa Sol. Cobrimos qualquer oferta. Fale com o Daniel. Centro Incubador de Empresas de Marília. Torne-se um empreendedor. Índices do Ministério do Trabalho indicam aumento na carteira assinada no interior do Estado. Com destaque para a nossa região. Daniel, bom dia. E que análise você faz desse aumento? Olha, Cabral, em primeiro lugar, bom dia a você e a todos os que estão nos assistindo. E dizer para você que o Estado de São Paulo já é, de muito tempo e disparadamente, é o mercado mais próspero de todo o Brasil e também da América Latina, Cabral. Basta você olhar para os polos da indústria automobilística, da indústria de aeronaves, da indústria da tecnologia, ou seja, da tecnologia da informação, do agronegócio, da indústria alimentícia. Ou seja, o Estado de São Paulo é um mercado altamente próspero, altamente produtivo. E esse mercado, ele vem, evidentemente, se descentralizando, ou seja, vem ganhando muita força, principalmente no interior, na nossa região. E o exemplo disso, ou seja, a amostra disso, fica aí por conta, inclusive, da lista, do ranking do Ministério do Trabalho, onde nós, no mês de junho, tivemos, na nossa região, cidades que se tornaram aí as primeiras cidades a empregar. Como exemplo, perdendo apenas para a capital, nós tivemos Matão, Cabral. Matão ficou em primeiro lugar, em carteiras assinadas. Em segundo lugar, nós tivemos Bebedouro, em terceiro, Tabatinga, em quarto, uma cidade pequena, próximo aqui, que é Santa Cruz do Rio Pardo. Em nono, ficou Botucatu. Também temos que incluir aí Marília, que ficou em décimo sexto, Bauru, que ficou em décimo nono, Lins, que ficou em vigésimo sexto. Ou seja, se olharmos aí para as empresas que mais empregaram no Estado de São Paulo, a maioria delas está aqui na nossa região. E isso é importantíssimo, Cabral. Agora, nós, quando olhamos para esses números, nós precisamos, sim, valorizar ainda mais a força que a nossa região tem. O interior mostra a sua força, então? Com toda certeza. O interior vem mostrando, sim, a sua força, vem atraindo pessoas de todos os cantos do país. É comum você ver pessoas vindo de São Paulo para trabalhar no interior, pessoas vindo de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, vindo trabalhar no interior. Ou seja, o interior tem sido aí uma geração de oportunidades, inclusive para todos os níveis profissionais. Desde o nível operacional até o nível de alta tecnologia, o nível gerencial, o nível de CEUs, de executivos. Sem sombra de dúvida, o interior mostra-se em sua força e mostra o seu gigantismo. Ou seja, esse interior que é um gigante que está acordando. A tendência é a migração para o interior em busca de qualidade de vida? Olha, Cabral, é interessante que, se olharmos aí em meados do século passado, aconteceu um êxodo, ou seja, as pessoas saindo do interior para buscar uma sorte, uma vida melhor nos grandes centros, na capital, por exemplo. E hoje está acontecendo esse êxodo invertido, ou seja, as pessoas saindo dos grandes centros, da capital ou das capitais, e vindo para o interior, por duas razões. Primeiro, como eu já disse, pela oportunidade, ou seja, pelas grandes oportunidades de empregos, empregos de qualidade, empregos com uma melhor remuneração, com mais benefícios. Esse empreendedorismo, essa pujança nossa aqui do interior, esse gigante que está acordando. E, por outro lado, evidentemente, em busca, sim, dessa qualidade de vida. Aqui nós não temos a poluição, aqui nós não temos o problema ainda, o problema com a mobilidade, ou seja, com o trânsito. A segurança, nós temos, os índices mostram que a nossa região é uma região com os menores índices de criminalidade, ou seja, aqui nós temos mais segurança. Mas, acima de tudo, Cabral, também porque nós não estamos tão distante assim dos grandes centros. O Visão de Mercado fica por aqui. Você pode ver as nossas reprises pela TV Marília, canal 4, e também através de nosso site, visãodemercado.com.br. O nosso e-mail, contato, arroba, visãodemercado.com.br. A todos vocês, uma boa semana, e até o próximo sábado, às 15h para as 8h da manhã. O nosso e-mail, contato, arroba, visãodemercado.com.br.